Sonho Tô sem emoção À noite eu fico feliz, não quero acordar Quiser a possibilidade ou raciocínio lógico Amanhã eu venho a ter Aventura parecida com meu sonho anterior Amanhã eu venho a ter Aventura parecida com meu sonho anterior Sonho meu Me engana Que eu gosto, eu curto, eu sinto prazer Sonho meu Me engana Que eu gosto, eu curto, eu sinto prazer Sonho Doce emoção Não deixe que eu fique final quando acordar Com ele eu faço o impossível acontecer demais E amanhã sem ilusão Dou pra vida como tantos outros animais E amanhã sem ilusão Dou pra vida como tantos outros animais Sonho meu Sonho meu Me engana Que eu gosto, eu curto, eu sinto prazer Sonho meu Me engana Que eu gosto, eu curto, eu sinto prazer Sonho meu Doce emoção Doce emoção Não deixe que eu fique final quando acordar Com ele eu faço o impossível acontecer demais E amanhã sem ilusão E amanhã sem ilusão Dou pra vida como tantos outros animais E amanhã sem ilusão Dou pra vida como tantos outros animais Sonho meu Me engana Que eu gosto, eu curto, eu sinto prazer Sonho meu Sonho meu Me engana Que eu gosto, eu curto, eu sinto prazer Sonho meu Me engana Que eu gosto, eu curto, eu sinto prazer Sonho meu Me engana Que eu gosto e eu curto e eu sinto prazer Sonho meu Tudo parecia estranhamente calmo, enfim Quando acordei pela manhã Eu ainda sonolento, bem distante, ouvi Um soluço triste ao redor Eu metido num pijama, muita gente no quintal Estranhei a minha cama, num lugar tão anormal Resolvi encontrar solução, quando vi reluzente caixão Eu deitado ali Ela clareou E o brigário falou Deus tenha piedade desse pecador Eu não suportava mais ficar deitado ali E pulei da mesa para o chão O padre cessou a reza e antes de fugir E se sai pra lá a assombração Transformaram o velório numa coisa de horror E eu pasmo sem saber pra onde for eu, meu amor Era tarde e eu fui madrugada O que realmente aconteceu Há um dia atrás Estrabolei no corre Eu fui mais um que morre E acordei de ressaca só pra chatear Eu não suportava mais ficar deitado ali E pulei da mesa para o chão O padre cessou a reza e antes de fugir E se sai pra lá a assombração Transformaram o velório numa coisa de horror E eu pasmo sem saber pra onde for eu, meu amor Era tarde e eu fui madrugada O que realmente aconteceu Há um dia atrás Estrabolei no corre Eu fui mais um que morre E acordei de ressaca só pra chatear Eu fui mais um dia Vou seguindo os meus sonhos Sim, sem você por perto não E eu prefiro um chope Do que você aqui tão infiel Longe dessa ira, livre dessa dor Longe dessa ira, livre dessa dor Sou aquilo que penso ser Sem ninguém dizer o que faço ou não E eu prefiro um chope Do que você aqui tão infiel Longe dessa ira, livre dessa dor Longe dessa ira, livre dessa dor Vou seguindo os meus sonhos Sim, sem você por perto não E eu prefiro um chope Do que você aqui tão infiel Longe dessa ira, livre dessa dor Longe dessa ira, livre dessa dor Sou aquilo que penso ser Sem ninguém dizer o que faço ou não E eu prefiro um chope Do que você aqui tão infiel Longe dessa ira, livre dessa dor 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 Longe dessa ida Essa conversa que a vida é dura pra quem é mole É papo de otimista, de gente que não se gole Vai ver que essa vida louca é muito curta, mas difícil de viver Vai ver que essa vida louca é muito curta Mas difícil de viver Dizer que todo dinheiro Não traz felicidade É papo de poeta rico Que não tem necessidade Vai ver Que essa vida louca é muito curta Mas difícil de viver Vai ver Que essa vida louca é muito curta Mas difícil de viver Falam que toda beleza Não é fundamental É papo de hipócrita Bonito e coisa e tal Vai ver Que essa vida louca é muito curta Mas difícil de viver Vai ver Que essa vida louca é muito curta Mas difícil de viver Dizer que todo dinheiro Não traz felicidade Não traz felicidade É papo de poeta rico Que não tem necessidade Vai ver Que essa vida louca é muito curta Mas difícil de viver Vai ver Que essa vida louca é muito curta Que essa vida louca é muito curta Mas difícil de viver Vai ver Vai ver Que essa vida louca é muito curta Que essa vida louca é muito curta Mas difícil de viver Vai ver Que essa vida louca é muito curta Mas difícil de viver Vai ver Vai ver Que essa vida louca é muito curta Mas difícil de viver Vai ver Há tanto mistério sob o sol Na terra, no mar, no ar Há tanta beleza ao meu redor Quem canta, o meu canta Ver a luz do sol brilhar Ver a luz do sol Ver a luz no teu olhar Ver a luz do sol Há beleza no riso da criança No alvalho que cai na flor Na fé que renova a esperança Na saudade de um grande amor Ver a luz do sol Ver a luz do sol Ver a luz no teu olhar Ver a luz do sol Há tanto mistério sob o sol Na terra, no mar, no ar Há tanta beleza ao meu redor Quem canta, o meu canta Ver a luz do sol Ver a luz do sol Ver a luz do sol Ver a luz no teu olhar Ver a luz do sol Ver a luz do sol A beleza no riso da criança A beleza no riso da criança Ver a luz do sol Ver a luz do sol Ver a luz no teu olhar Ver a luz do sol Ver a luz do sol brilhar Ver a luz do sol Ver a luz no teu olhar E de cigarro em cigarro eu vou falando só Alimentando esse tédio já é pura diversão Vem panzinando de cachaça pra espantar a dor Não é consolo não Há que situação Enquanto rala o indivíduo cidadão direito Vai se casar no fim do ano com Maria Aparecida Vai ter dois filhos e ser feliz e cultivar seu tédio Carto na rua e ao deitar um pouco de remédio Não é consolo não Há que situação Há que situação Há que situação Há que situação E de cigarro em cigarro eu vou falando só Alimentando esse tédio já é pura diversão Vem panzinando de cachaça pra espantar a dor Não é consolo não Há que situação Há que situação Há que situação Há que situação Enquanto rala o indivíduo cidadão direito Vai se casar no fim do ano com Maria Aparecida Vai ter dois filhos e ser feliz e cultivar seu tédio Gato na rua e ao deitar um pouco de remédio Não é consolo não Há que situação Há que situação A que situação? 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 Sou novinho ainda e não compreendo A que situação? 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 As mulheres vivendo A que hours? A situação? A Monday, Sonhando, penando Na filosofia desse meu parente Próximo, forte de heresia Ambulante, pronto em fim do céu Sem saber Fumbeabá na fé Fumbeabá Fumbeabá na fé Fumbeabá Boa solidão Como pássaro migrante Pousa bem distante Não entre em meu casarão De luz De onde eu vejo o mar brilhar E tanta vida que traz o verão E o sol Aquece o teto, meu castelo antigo A testemunha ocular De um povo bravo que atravessou o oceano E o vendaval E tem meu amor Sonhando, penando Na filosofia desse meu parente Próximo, forte de heresia Ambulante, pronto em fim do céu Sem saber Fumbeabá da fé Fumbeabá Fumbeabá da fé Fumbeabá Fumbeabá da fé Se inscreva no canal Eu senti bater mais forte em meu peito Coração vadio, louco e legal Me pediu assim tão de repente Pra levar você no meu quintal E fazer amor Sobre o sol E fazer amor Sobre o sol, sobre o sol, sobre o sol E fazer amor Sobre o sol E fazer amor Sobre o sol, sobre o sol, sobre o sol E depois de tudo Beijo pra mim Te levar à praia só pra ver Se você se encontra mesmo a mim Do meu jeito louco de querer E fazer amor Sobre o sol E fazer amor Sobre o sol, sobre o sol Sobre o sol E fazer amor Sobre o sol E fazer amor sobre o sol, sobre o sol, sobre o sol E depois de tudo pediu pra mim, te levar a praia só pra ver Se você se encontra mesmo a fim, do meu jeito louco de querer E fazer amor sobre o sol Sobre o sol E fazer amor Sobre o sol, sobre o sol, sobre o sol Meu amor, eu quero te beijar O amor que eu tenho, eu quero te dar Sofrer não aguento mais Esse amor que você tem, é que me satisfaz Não suporto tanta solidão Porque quem sofre, é o meu coração Oh, 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 então vem, vem cá, vem Vem cá, que eu quero te dar Oh, 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 então vem, vem cá, vem Vem cá, que eu quero te dar O meu coração O que eu sinto está demais Esse seu amor, é que eu quero mais Você, perto de mim Eu vou falar assim, só pra você Me dá um lugar no peito Do lado esquerdo, que é no seu coração Oh, 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 então vem, vem cá, vem Vem cá, vem, vem cá, que eu quero te dar Oh, 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 então vem, vem cá, vem Vem cá, que eu quero te dar O meu coração Meu amor, eu quero te beijar O amor, eu quero te beijar O amor que eu tenho, eu quero te dar Sofrer não aguento mais Esse amor que você tem, é que me satisfaz Não suporta, não suporta, não suporto tanta solidão Porque quem sofre, é o meu coração Oh, 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 então vem, vem cá, vem Vem cá, que eu quero te dar Oh, 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 oh Viva África Viva África do Sul Viva Raça Negra Viva Branca também Viva todas as raças Que no universo tem Viva a alegria No amanhecer de alguém No prefeito do dia Hoje vai ser tudo bem Viva África Viva África do Sul Viva África Viva África do Sul O negro é vida É a esperança O mundo de amor O branco é a paz Que coloriu as cores Mistura de cor E o índio mostrando Também seus valores Pra gente entender Que todas as raças Não querem sofrer Viva África do Sul Viva África Viva África do Sul Viva África Viva África do Sul Viva África Viva África do Sul Viva Raça Negra Viva Branca também Viva todas as raças Que no universo tem Viva a alegria No amanhecer de alguém No prefeito do dia Hoje vai ser tudo bem Viva África Viva África do Sul Viva África Viva África Viva África do Sul Viva África Viva África do Sul Viva África Viva África do Sul Viva África Viva África O sol iluminando a terra, o padre fazendo oração O pobre não tem o que comer, o rico não divide o pão O crime nas grandes cidades é menor que a corrupção Mentir ultrapassa a verdade, a necessidade é maior que a nação Vem vamos lutar irmãos, vem vamos nos dar as mãos Vamos fazer a corrente e mostrar essa gente a nossa união Vem vamos lutar irmãos, vem vamos nos dar as mãos Vamos seguir a doutrina, lutar pela vida, lutar pelo pão A gente só vê caristia, desemprego, desilusão O povo não dorme direito com essa tal poluição Que as grandes indústrias despejam de coela abaixo do nosso povão Vem vamos lutar irmãos, vem vamos nos dar as mãos Vamos fazer a corrente e mostrar essa gente a nossa união Vem vamos lutar irmãos, vem vamos nos dar as mãos Vamos seguir a doutrina, lutar pela vida, lutar pelo pão A gente só vê caristia, desemprego, desilusão O povo não dorme direito com essa tal poluição Que as grandes indústrias despejam de coela abaixo do nosso povão Vem vamos lutar irmãos, vem vamos nos dar as mãos Vamos fazer a corrente e mostrar essa gente a nossa união Vem vamos lutar irmãos, vem vamos nos dar as mãos Vem vamos nos dar as mãos Vamos seguir a doutrina, lutar pela vida, lutar pelo pão Vem vamos lutar irmãos, vem vamos nos dar as mãos Vamos fazer a corrente e mostrar essa gente a nossa união Vem vamos nos dar as mãos Ah, mas que sonho bom eu tive É, era tudo original Muito, 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 muito som Eu e você no mundo Ah, brincando de amor Ah, ah, ah Com meu iô 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 Muito, 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 muito bom Brincar de amor Yeah, yeah Ah, ah Oh meu iô 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 Ah, mas que sonho bom eu tive É, era tudo original Muito, 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 muito som Eu e você no mundo Ah, brincando de amor Ah, com meu iô 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 Muito, 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 muito bom Brincar de amor Oh, meu iô 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 Legenda Adriana Zanotto